Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado aos desafios da segunda semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção qual é o criador da loja, mas só se você quiser mesmo. Enfim, o primeiro desafio é para você usar oito diferentes tirolesas lá na autoridade. Bom, esse local fica bem no centro do mapa e como dá para ver na tela, você encontra exatamente oito tirolesas ali na autoridade, então é só você usar todas elas que você completa o desafio. O segundo, para você vasculhar baús ou caixas de munição em Alameda Arborizada 7 no total. Então eu estou mostrando na tela onde tem baús e caixas de munição nessa cidade aí do mapa. O terceiro desafio, para você encontrar as três boias do Deadpool lá no Iate. O Iate fica no norte do mapa e eu vou mostrar o local exato de cada uma das boias agora para vocês. A primeira boia você encontra aqui no canto direito do Iate, dentro desse container laranja, aqui em cima do container vermelho tem um container laranja, dentro dele, como dá para ver, tem essa boia aqui do Deadpool, é só você vasculhar ela bem de boas. A outra boia fica bem no centro do Iate, aqui em cima, no mesmo andar desse sino, vindo aqui atrás. Tem essa sala com o quadro do Deadpool e bem aqui no cantinho tem outra boia dele, é só você vasculhar também. E a última boia fica aqui atrás do Iate, dentro dessa pequena casinha, vou dizer assim, quando você entra aqui, logo aqui no cantinho tem outra boia do Deadpool. Então é só você vasculhar essas três boias que você completa o desafio sem dificuldade nenhuma. Outro desafio é para você marcar um gol no campo de futebol do Parque Agradável. Então é só você cair no Parque Agradável e marcar um gol no campo, assim como estou fazendo no vídeo, muito de boas. eliminar três oponentes no Lago da Preguiça, dar 20 headshots em capangas na Fortilha. Nesse local você encontra alguns capangas, é só você atirar na cabeça deles que você completa o desafio fazendo 20 vezes. E o último desafio dessa semana é para você coletar ou usar itens consumíveis lá no Pomar, cinco no total. O Pomar fica acima da Fazenda Frenética, e ali você encontra vários consumíveis, principalmente maçãs e repolhos. Então é só você coletar ou consumir eles ali mesmo que você completa o desafio, né, muito tranquilo também. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! E aí E aí E aí